E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como colocar segurança em duas etapas, tá? Segurança em duas etapas e se caso quiser dá pra trocar o e-mail também, beleza galera? Ó, vocês vão aqui no perfil do seu Playstation 5, né? Vai em configurações ali, ó Aqui galera, vai usuário e contas, beleza? E aqui ó, já aparece a primeira opção, conta, conta, segurança, enfim Vocês vão aqui ó, alterar o e-mail, vocês podem pôr qualquer e-mail que não exista GTA, tá galera? Porque se você tiver uma conta que já tenha GTA, vai dar conflito Então se por exemplo você colocar esquecer a senha, eles não vão saber se é a senha do Playstation 4, do Playstation 5, do computador, né? Enfim, o ideal seria você colocar um e-mail que não exista GTA, né? Ou você coloca o que? Segurança em duas etapas aqui e vai chegar sempre um e-mail na sua conta, né? No seu celular, no seu aplicativo aqui ó Aí aqui você consegue colocar, ó, pergunta secreta, colocar várias coisas, tá vendo? Verificação em duas etapas, tá desativado Clica aqui pra ativar E aqui galera, vocês podem usar um aplicativo autenticador Eu sempre recomendo o autenticador, é melhor, é mais seguro, né? Vocês baixam na loja de aplicativos aí do Google Coloca no YouTube qual o melhor aplicativo de autenticador aí, de e-mail, né? É mais tranquilo Se caso você não quiser, quiser algo mais simples, vocês podem pôr o número do seu celular aqui, beleza galera? Ó, vou colocar o celular pra mostrar pra vocês Aqui ele vai falar qual o país, né? Vocês vão colocar o número e aí vai chegar uma mensagem no celular Super tranquilo, beleza galera? Aí depois, qualquer pessoa que acessar a sua conta, vai chegar um SMS, né? Um código Pra você liberar esse código, beleza? E é isso Se caso alguém quiser trocar senha, alguma coisa Vai chegar uma mensagem também no celular, beleza galera? E é isso aí Quem gostou, deixa o like Se inscreve Deixa no comentário aí qual o próximo vídeo que eu posso estar fazendo Pra ajudar vocês E é isso aí Fui! Fui!